Ora, bom dia, bom primeiro dia de festa de ofertas de primavera na Amazon. Este é o primeiro de 6 dias de descontos da gigante do retalho online. Até segunda-feira há muita coisa para ponderar. Neste vídeo eu vou dar-te conta das minhas primeiras impressões, ou seja, os primeiros descontos de que eu gostei, que acho que valem a pena. Fica por aí. Olá, Rui do Cana deste lado, subscreve o canal e essas coisas todas. Para além disso, segue também um dos meus grupos nas redes sociais, recomendo-te o Telegram, mas tens ainda o WhatsApp, o Threads e o Facebook. Eu recomendo-te que o faças porque estes links de que eu vou falar agora já estão lá desde ontem. É que é muito mais fácil publicar links nas redes sociais do que fazer um vídeo inteiro. Então eu dou prioridade a isso e só depois é que transformo tudo num vídeo. Se queres saber em primeira mão e antes que esgote quais são os melhores negócios, então adere a um desses grupos, é o melhor conselho que eu tenho para te dar esta noite. Mas então, sem mais demoras, começo com um smartphone. É verdade que o Samsung Galaxy S24 Ultra está com desconto, mas eu prefiro destacar ainda mais o Samsung Galaxy S23. Tem um processador espetacular, o Qualcomm Snapdragon 8 de segunda geração e caiu para o preço mais baixo de sempre na Amazon. Se não tiveres tanto dinheiro para gastar, podes espreitar ainda o Galaxy A54, que é vendido com um capa e também caiu para o preço mais baixo de sempre, e o mesmo se passa com o Galaxy A34. De resto, visto o meu vídeo anterior em que eu falava da lista que a Amazon me enviou e que tinha 23 mil descontos, lembras-te que eu disse que suspeitava que não estavam lá todos? Pois eu tinha razão. Não havia nada da Google nessa lista, mas a verdade é que há descontos em dispositivos da tecnológica norte-americana. Tens o Pixel 8 Pro, sobre ele eu apenas digo que é o meu smartphone pessoal e não o troco por outra coisa. Quem estava na lista era a Xiaomi. E há boas notícias, principalmente para o LFs, que cria descontos nos Poco. Estás a ver? Estou-me a lembrar. Pois bem, tens o Poco X6 e o Poco X6 Pro na versão de 12 GB de RAM, portanto as versões mais avançadas, ao preço mais baixo de sempre. Já testei. Para quem quer um smartphone com um ótimo desempenho, sem gastar muitos euros, tem aqui a resposta. Se queres ver e ter acesso a estes descontos, dá um toque em mostrar mais na descrição do vídeo e também no primeiro dos comentários vais encontrar a lista com todas as minhas recomendações. Mudo é de categoria para dizer que se estás a pensar em entrar no mundo das casas inteligentes, então tens aqui uma oportunidade de ouro. Há imensa coisa com descontos e ao preço mais baixo de sempre também. Robôs da iRobot e da Roborock. Há também excelentes preços em câmaras de segurança Blink, por exemplo. O mesmo se passa em iluminação e em eletricidade inteligente, como propostas da Gove e da Tapu, da Miros, da Wizz e de outras. E repara, para veres como eu recomendo as marcas de que acabei de falar, só que, com exceção da Roborock, eu tenho coisas de todas elas. E só não tenho da Roborock, porque não faz sentido ter dois robôs aspiradores, não é? Ah, e para quem está à procura de uma Air Fryer, são vários os equipamentos com promoções recomendáveis. Eu vou destacar aquelas que mais gostei, vou deixar isso aqui em baixo. Eu digo-te só que, se tens uma família com 3 ou mais pessoas, então faz sentido comprar uma com uma capacidade acima dos 5 litros, ok? Não compres uma pequenina, porque depois não há espaço para a comida de toda a gente. Nesta vez, a grande vencedora é a Samsung. Eu avisei este ano a Jogos Olímpicos e Europeu de Futebol, ou seja, é ano de grandes promoções. Aviso-te já é que algumas podem ter esgotado isto, porque, por exemplo, a Q80C de 55 polegadas estava com 59% de desconto, e não é a única, se bem me lembro, a lista da Amazon referia para aí uns 6 televisores da Samsung com descontos acima dos 50%. Espero que me perdoe-vos, não vou falar de tudo aquilo que eu vou destacar aqui em baixo, é que primeiro já é tarde e eu estou mesmo cansado. Depois, a verdade é que eu tenho medo que os vizinhos se passem com o barulho a estas horas da noite e comecem a mandar vir. Seja como for, deixo-te aqui mais alguns destaques ao estilo sempre, sempre, sempre a correr, isto para que tenhas uma ideia daquilo que eu mais gostei do que vi. É uma espécie de topo do topo, ok? Mas bom, então, aqui em baixo, em mostrar mais, e no primeiro dos comentários, encontras uma lista com os descontos que eu mais gostei, não só estes que mostrei no vídeo e que foram aqueles que mais me chamaram a atenção, mas também outros que me parecem boas compras. E antes que me esqueça, deixa-me só dizer-te que aqui em baixo, os artigos que tiverem um fiche, um pulgar a aprontar para cima, é sinal que estão ao preço mais baixo de sempre na Amazon. Se, por outro lado, aquilo que estiver lá é assim, um braço a fazer músculo, então, tecnicamente, não é o preço mais baixo de sempre, mas mesmo assim, é um preço tão bom, é uma oferta tão interessante, que é recomendadíssima na mesma. Sendo que tudo isto tem poucas horas e eu não tive tempo para ver tudo, 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 claro. E por isso mesmo, nos próximos dias, eu vou fazer um vídeo com o top 5, que é mais um top 10, um top 15, vá, daquilo que eu mais gostei. Uma coisa é certa, tudo o que vires aqui, em baixo, tem a minha recomendação. Eu não analisei todos estes equipamentos, claro, mas aquilo que eu não testei, não deixo de ter boas razões para achar que são equipamentos que valem a pena. E eu ainda não disse, mas encontras sugestões em informática, em áudio. Olha, por exemplo, tens lá, e este eu devia ter falado porque eu gostei mesmo, os Bose QuietComfort Ultra, que estão ao preço mais baixo de sempre também. Encontras isso aqui em baixo e encontras uma série de outras categorias, pronto, que eu agora já não tenho cabeça sequer para me estar a recordar. Termino relembrando-te que, se ainda não subscreveste, é a altura de o fazer. Ativa também as notificações para saberes dos próximos vídeos. Ah, e é verdade, se és mesmo muito novato e não sabes nada sobre compras na Amazon, então não percas este vídeo, onde eu dou conta de tudo aquilo que tu precisas saber. Ele também vai aparecer já a seguir, no final deste vídeo, juntamente com um outro, onde eu reuni todos os meus tutoriais sobre a Amazon. Se és novato nestas coisas das compras online, eu recomendo que vejas um e outro, ok? Agora sim, um grande abraço, tchau, vou dormitar. Até já! Tchau!